Tô gravando! A pergunta que eu mais recebo é Sabrina, mas como você conseguiu com 50 reais? Calma, eu vou te contar tudo nesse vídeo. Quer saber como eu montei o maior e-commerce de joias contemporâneas do Brasil com 50 reais? Vou te contar, ainda te conto um segredo no final. Mas precisa ficar comigo até o final. Conto contigo? Então vai comigo! Eu sou Sabrina Nunes, cria a Francisca Joias, o maior e-commerce de joias contemporâneas do Brasil. Comecei com 50 reais e hoje a minha missão de vida é ajudar você a ter sucesso com o seu negócio. Ajudar você a vender mais produtos físicos todos os dias através da internet. Ajudar você a ser uma pessoa mais feliz e realizadora dos seus sonhos através dos seus negócios. E é óbvio, todo mundo que vê a minha história ou na Exame, ou na Pequenas Empresas, ou em qualquer outra mídia se pergunta Como você conseguiu com 50 reais? Ah, isso é impossível? É fake news? É mentira? Ela não sei o quê? É... Toma aqui um 50... Nesse vídeo eu vou te contar a minha história. Como eu comecei com 50 reais, o que eu fiz para esses 50 reais multiplicarem? Eu quero muito ouvir a sua história. Eu quero saber o que você faz, o que você vende, como você começou o seu negócio. Porque aqui, meu bem, aqui é o nosso canal. Um canal de empreendedorismo que ajuda pessoas a quê? Realizar seus sonhos através dos negócios. Comenta aqui embaixo quem é você e como você começou o seu negócio. Vou te contar exatamente a história. Eu não sei se você é do Rio de Janeiro ou conhece o Rio de Janeiro. Eu fui parar no Rio de Janeiro. Depois eu te conto o porquê, tá? Mas agora vamos desse ponto pra frente. Senão o vídeo vai ficar muito longo. Quer que eu faça um vídeo sobre o que aconteceu comigo antes do Rio de Janeiro? Comenta aqui. Sal, o que aconteceu com você antes do Rio de Janeiro? Comenta aqui que eu faço um vídeo pra vocês. Eu cheguei no Rio de Janeiro porque eu fui estudar Engenharia de Produção. Naquele outro vídeo, se você quiser, eu te conto o que aconteceu que eu vim estudar Engenharia de Produção. Tchau, Li! Dá tchau pra Li ali. Ah, olha isso. Olha, a Vitória tá forte lá. Você vê. Você vê. Um chute mais forte que eu sei. Tem que, ó... Vó! Quando eu fui parar no Rio de Janeiro, a minha irmã morava no Rio de Janeiro. Trabalhava numa empresa que vendia ternos e gravatas. A gente morava num quartinho que tinha mais ou menos uns dois metros e meios por um. Porque pra puxar a segunda cama, tinha que fechar a porta. Porque não dava pra você puxar a cama de baixo. Sabe aquele negócio que tem a cama de baixo? Não dava pra puxar a cama de baixo e abrir a porta junto. Pois é. Foi assim que começamos a nossa vida no Rio de Janeiro. Primeiro, nós hoje estamos em 2019 e isso tem mais ou menos de nove a dez anos. Só pra você ter ideia de tempo. Tá? O que que aconteceu? Não foi sorte não, meu bem. Foi muito trabalho. Você vai escutando que você vai saber o que... O negócio não é fácil, não. E a gente pagava nesse quartinho 350 reais. Sendo que a gente tinha um desconto de 50 reais, então eu caía pra 300 reais se a gente lavasse os banheiros do dono do quartinho. Você acha que o que que aconteceu? A minha irmã, que é mais inteligente que eu, negociou com o cara e mandou eu lavar. E não me avisou que o desconto era pra nós duas, não. Então eu sempre lavei os banheiros achando que o desconto era tipo assim, que era o combinado. E aí ela ganhava a minha parte do desconto, né? Sempre tem um mais esperto que o outro. Faz parte do jogo. Morando no Rio de Janeiro, procurei trabalho e não encontrei. Fui porteiro em prédio, fui garçonete, fui... Vendi essa camisa lá no carnaval, igual eu já contei pra vocês em outro vídeo. Eu fazia de tudo pra poder levantar dinheiro. Porque eu fui pra lá pra estudar engenharia de produção. Na época era no boom do petróleo e gás. Eu acreditava muito que aquilo ali era... A minha chance de ter o carro que eu tenho hoje. Papá, papá. Eu acreditava muito que aquilo ali era a chance de ganhar os meus 5 mil reais e realizar aquele meu sonho que tem o vídeo meu e com a minha filha. Eu vou deixar ele aqui pra você dar uma olhada. Mas não vale chorar não, tá? Só pra dar uma olhada. Se liga. Comecei a estudar engenharia de produção lá na Gama Filho. Pra quem conhece o Rio de Janeiro e tem noção de distância, eu morava na Tijuca ali, perto da Igreja dos Capixinhos, sabe? Perto da Fundação Bradesco. Na Praça Afonso Pena. Morava ali. Estudava na Gama Filho. E consegui um trabalho na incubadora de empresas da PUC. Pra quem não conhece, não tem noção, são mais ou menos mais de duas horas de um lado ao outro. Pra chegar de uma ponta na outra. E aí, o que que acontecia nesse tempo? Eu tinha que ler, porque a celular que tinha internet não possuía. A pessoa que vos fala não tinha. Naquela época eu falava com a minha mãe através de um orelhão e a gente ligava pra ela uma vez por semana. No domingo, um cartão telefônico daqueles de 30 reais que tinha que durar o mês inteiro. É, tem muita gente que nem sabe o que é isso mais, né? Mas tudo bem. Então essa era a situação. Então eu lia muito. E aí naquele dia eu li em uma revista que uma mulher tinha vendido 5 mil reais vendendo produtos em um marketplace. Pô, eu falei, poxa. Se essa mulher conseguiu, eu também consigo. E é exatamente isso que eu quero arrancar de você hoje. Se você pensar assim. Se a Sabrina conseguiu, eu também consigo. E você vai conseguir. E eu acredito em você. E só depende de você. E foi aí... Foi aí que o quê? Peguei o dinheiro que eu tinha na carteira. 50 reais. Fui no centro da cidade. Comprei um monte de bugim ganga, mas pinça nos trem feio. Fiz as fotos bonitinhas. Coloquei no Elo 7, que era o marketplace da época. E bum! Começou a vender. No início lá... Lembra uma coisa que eu falo com vocês sempre? Que é... Esteja conectada ao boom do momento. O negócio é timing. Faça as coisas. Faça hoje com o que tem hoje. Mas faça no momento certo. Eu peguei o Elo 7 no início. Então as chances que eu tinha de aparecer mais. De me divulgar mais. De ter a loja mais vista. Era muito maior. E aí o que aconteceu? Recebi um e-mail do Elo 7 falando assim. Olha, se vocês quiserem. Se vocês lojistas, né? Eles dispararam para todos os lojistas. Se vocês quiserem. Nós fazemos um e-mail marketing. E tem um espaço aqui para você. E esse espaço custa 250 reais. Sei lá, era um dinheiro assim. Não lembro se era 400 reais, 250 reais. Não lembro ao sério. Na época eu trabalhava. Eu ganhava 2.200 reais. Eu falei, nossa. Eu vou fazer isso. Porque tem um negócio que eu sempre fui nessa vida. É audaciosa, graças a Deus. Falei sim. Falei, ah, qualquer merda que der vai dar o suficiente para eu vender a mesma coisa. Né? Então se eu vender. Se eu investir 400 reais e voltar 400 reais, está ótimo. Bum! Foi na época, cara, que estava bombando um brinquinho de pérola. Que era a inspiração da Jor. Menina de Deus. Aquilo vendeu igual água. E aí eu fui no centro da cidade. Comprei mais. Coloquei mais para vender. O Elo 7 disparou o e-mail e bum! Naquela semana eu vendi 5 mil reais. O que você acha que eu pensei? Achei! Achei o trabalho dos sonhos. Vendi 5 mil reais. É aqui que eu vou fazer. Isso aqui que eu vou fazer. E foi aí que eu descobri o quê? O poder do e-mail marketing. O poder do marketing digital. E foi exatamente assim que eu comecei com 50 reais. Eu trabalhava ainda na PUC. Então eu saía de manhã com as caixinhas. Na hora do almoço eu pegava as encomendas e colocava no correio. Não tinha contrato com o correio. Não tinha nada disso. As fotos eram caseiras. Os produtos eu comprava na cena da cidade e colocava. Mas eu tinha todo um cuidado. Então eu trocava a cartela. Sabe EVA? Eu cortava os quadradinhos de EVA e colocava os produtos. Então tinha todo um cuidado em volta. Eu atendia bem. Eu já buscava salvar o e-mail da pessoa. O contato da pessoa. Então foi assim que eu comecei no Elo 7. E foi assim que eu comecei a vender através de marketplace. E foi assim que a minha marca começou. Mas como ela se sustentou com 50 reais? Gente, é só não gastar o dinheiro que entra. Eu não sei como é que vocês têm essa dúvida. A regra é simples. Dinheiro da empresa, dinheiro da empresa. Dinheiro seu, dinheiro seu. E eu fui reinvestindo todo o dinheiro. Eu super entendo que pra mim era fácil. E você deve estar achando assim. Ah, mas pra você era fácil. Você estava trabalhando e ganhava 2.200 reais. Sabe o que eu penso de você? Você é uma bobão. Uma bobona que está julgando e falando que pra mim era fácil. Você não sabe o que eu vivia. Você não sabe como era a minha vida. Você não sabe quanto eu gastava. Então não julga. Vai lá e faz. Não existe mais fácil pra ninguém. Cada pessoa vive o que tem que viver. Cada pessoa se dedica o quanto ela tem que se dedicar. Eu virava noites e noites porque eu trabalhava. E se você hoje não tem um trabalho e acha que pra você é mais difícil, pois eu te digo que pra você é mais fácil. Você tem o dia e a noite pra trabalhar em prol do seu sonho. À noite eu sentava no computador e só saía de lá quando eu fazia uma venda. Essa era a minha meta diária. Eu tinha que fazer uma venda. E quantas vezes você, que está do outro lado, não tem uma venda? Porque não busca com força, com energia, com estratégia pra fazer uma venda por dia. Então foi assim que eu comecei. Então eu vou te contar um segredo, que é o segredo que eu te prometi. Mas antes do segredo, eu preciso de duas coisas com você. A primeira, se inscreve no canal. É importante pra mim. Eu quero bater minha meta. Você precisa me ajudar porque eu tô aqui te ajudando. Uma mão lava a outra, as duas lava a cara. Se inscreve no canal. Deixa o teu joinha aqui. E comenta aqui embaixo. Hashtag inteligência do YouTube. Quando você coloca inteligência do YouTube, eu vou lá ver seu perfil. Vou ver o que você curte, vou ver o que você gosta. Quais canais você curte, quais canais você acompanha. E vou conseguir trazer conteúdo relevante e interessante pra ajudar você a ter mais sucesso. Beleza? Vamos pro segredo. Vou te contar o segredo. Além de vender no e-commerce, no marketplace, eu comecei a vender em feiras, eventos e etc. Até show. Até em festa junina. Essa história da festa junina eu conto uma outra hora pra vocês. Mas por que eu quero te contar isso como segredo? É que às vezes no início você precisa fazer várias coisas. Você precisa ir de porta em porta com o seu produto embaixo do braço pra poder vender os seus produtos. Você precisa visitar as pessoas e vender os seus produtos. Você precisa participar de feiras, eventos, tudo isso pra quê? Pra trazer mais pessoas pra conhecer a sua marca. Pra fazer mais vendas pra se sustentar naquele início. Mas o mais importante, não acha que o dinheiro da empresa é seu. Não gasta, reinvista, reinvista. Se prepare para dias de poucas compras no início, pra que no futuro venha dias de muita fartura e lucro. Ter um negócio é saber sobre gestão, é saber sobre posicionamento, é estudar, é aprender, é fazer acontecer e é inspirar outras pessoas. E nesse momento eu tenho certeza que tem outras pessoas se inspirando em você. Se você gostou desse vídeo, comenta aqui embaixo de 0 a 10 qual a sua nota pra mim, porque eu tô evoluindo. Eu e o Breno aqui, ó, tamo evoluindo no vídeo. Beijo, me segue nas redes sociais e até a próxima. Tem mais vídeo aqui pra você ver, ó. Não sai do canal não, tem mais um motão de vídeo aqui, ó. Ó, 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 ó. Tchau, tchau, tchau.